Música 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 Olha... Acho que tá pronto O que é isso aí? O que tá fechado aí? Abre aí ô porra! Opa, tudo bem? Já corrido! Não, espera aí! Você me falou que não tinha problema? Abre aí caralho! O que que tá demorando aí? É porque eu perdi a chave Música Agora não tem tanta certeza O que é? Música O que é isso cara? O que tá pegando a minha mão? O que é isso amor? Claro que não! Por que essa merda de porta tava fechada? É porque tava batendo assim vento na gente Olha só! No dia que eu descubro qualquer coisa eu mato Pera, eu não sei, mas ele eu mato Agora me diz, por que essa merda de porta tava fechada cara? Tu é um babaca, sabia cara? O que é isso cara? Entrando aqui me atropelando Tava fechada porque tinha umas crianças aí fora brincando só isso cara E outra coisa, você acha que a tua mulher tá te traindo com um cara que conheceu hoje de manhã? Você tem que tratá-la melhor cara Tudo bem, deixa pra lá A pintura tá pronta? A pintura? É, tá pronta ou não tá? Quero ver Tá pronta Não tá, não, tá Não amor, tá Só que faltam alguns detalhes ainda na minha blusa É, besteira, coisa de 15, 20 minutos no máximo É Amor, você é tão especial pra mim, sabe? Um presente tão grande que você tá me dando Eu não queria que você visse antes de estar 100% Tá entendendo? Tá gostando então, né? Ai amor, eu tô adorando Então tudo bem Eu vou ali no boteco mais só 15 minutos, tomar uma gelada Aliás, eu posso liberar ela também se quiser Tá bom, tá bom Eu trago ele então Daqui a pouco Pra ele ver, né, como é que eu fiquei gostado Quer dizer, bonita Até mais Tchau Tchau, tchau Porra Que merda Tchau Puta merda Tchau Não mereço isso E aí, artista, tá pronto? Caraca, tu é bom mesmo, hein? Não é amor? É Sabe que tá bem diferente do que eu imaginava, mas gostei muito Muito melhor que essa porcariada toda que tu sempre faz Uma boa, tá? Olha, só cuidado que ainda tá meio molhada, tá? Tá Desculpe antes, tá, amigo? Meu dia não foi mole, não Muito serviço Vocês aqui Na maior moleza, né? É, por aí Aqui Toma mais 100 mil réis Ela me disse que tu foi um cara a responsa com ela Parabéns, hein, artista Adorei a pintura Ficou bem melhor assim, né? Uma obra de arte de verdade É só uma pergunta Se eu tivesse falado aquilo que você disse aquela hora Você teria... Oi amor Chegou na hora certa Quem é aquelas pessoas? São os meus vizinhos Ai mesmo, você conhece? É, um pouco Hum Só vou fechar as coisas e a gente já sai, tá? Você tá fumando? E aquele colecionador, hein? Quer que eu fale a verdade? Achei que ia comprar nada Nada? Tem até razão Comprou nada O que que tem de engraçado? Não entendi, você disse que comprou? Vem cá, comprou ou não comprou? Tô brincando, amor Comprou sim, comprou Depois eu te explico, tá? Hum, tá Ó, falei pro pessoal que a gente ia passar lá pra comemorar, hein? Ih, falou errado Hoje eu quero você só pra mim E nada de bar Hoje a gente vai num restaurante O que que você acha, hein? Tá tudo E aí, meu amor Conta, como é que foi? O colecionador queria negociar Entendeu? Aí eu joguei duro com ele Falei que se ele não comprasse hoje Ele ia perder o quadro Você disse isso? Disse isso pra ele sim Aí ele ficou meio assim Não sabia se comprava Aí ele foi lá e comprou, né? Comprou? Comprou, amor Aquela que eu te falei Sabe uma coisa que eu andei pensando também, amor? Podia fazer uns retratos de vez em quando É... sports radio eu o o o o O o o o o eu the the ões Pensa, eu o o o o o Tchau, tchau. 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 Tchau.